Gente, eu passei ali no MAC Resolvi Comprar uma bebida Que é novidade Que é essa aqui, ó E vamos experimentar pra ver se é bom Vai foda Vou passar a mínima ideia Mas não é 300, hein, Mag? Ah, eu vou chorar Mas é um poste Vamos ver se é bom É soda É soda? Sério, mexeu? E o fundo vermelho? É o copo Não é não Experimenta É Sakura Ficou com gosto de Sakura Mas é Sakura O outro era orende, não sei das quantas Mas eu não sei que tipo de orende que é Vai que é aquela É meio amarguinha É gostoso Pra quem gosta de soda É? É É É É É É É Tchau, tchau.